Meninas, tudo bem? Olha só, vamos fazer arte hoje, algo diferente aqui, ó, as tintas neon, vamos fazer as camisetas tie-dye. Aqui o bodeizinho do Arthur, a camisetinha da Vitória, as cores bem vibrantes, aqui temos a minha baby look, tá? Tá? Estamos usando aqui, ó, as tintas da Acrilex, daqui a pouquinho veremos o resultado. Então aqui, ó, tenho a tinta, eu vou colocar um pouquinho de água, tá? Aqui a tinta, um pouquinho de água, opa, essa aqui foi muito, hein? A tinta e um pouquinho de água, a tinta e um pouquinho de água, talvez eu tenha que misturar um pouquinho mais de água naquela laranja. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou mexer aqui, ó, vou mexer a amarela, mexer bem, tá? Pode levantar um pouquinho mais a câmera? Isso, aqui, ó, mexe bem, tá? Então aqui, ó, eu já tenho a amarela misturada. Isso, só posiciono aqui a rosa, a minha rosa ficou muito aguada. Então aqui eu vou ter que pôr um pouquinho mais de tinta, ó, vou derramar um pouquinho mais de tinta, pode permanecer aí. Um pouquinho mais de tinta aqui, ó, ela demora pra cair um pouquinho aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui com... Ó, vou pôr mais um pouquinho e misturar, tá? É tinta de tecido acrilex, aquelas que usa pra pano de prato, tá? Aqui eu vou fazer a laranjinha, a laranjinha também vai precisar, né? Porque eu exagerei na água. Tá tudo no olhômetro aqui, tá? Eu não tenho quantidade e nada, tá? Tá? Estamos arriscando aqui, ó. Tá? Então eu vou fazer a minha, minha do tutu e daqui a pouquinho a Vi vai fazer a dela. Vamos ver qual que vai ficar melhor. Qual será? Ó, bem misturadinho, ó. Tá? Aqui, ó. Então agora vamos... Pode? Então aqui, ó, vamos lá, ó. Aqui eu vou derramando aqui um pouquinho. Ficou bem lilás claro, ó. As cores vão ficar bem clarinhas. Aqui o rosa. Acho que eu vou precisar de mais água. O laranjinha. E agora o amarelo. O amarelo aqui. Vou precisar fazer um pouquinho mais. Aqui eu vou jogar um pouquinho mais de rosa. Será que vai dar nisso, hein? Aqui eu vou jogar um pouquinho mais de laranja. Laranja. Aqui, ó. Aqui, ó. Um pouquinho mais de rosa. Pro outro lado eu vou ter que colocar mais... Mais tinta. Opa. Ó. Mais amarelo. Agora vamos fazer do outro lado. Não sei o que vai dar, meninas. Aqui eu vou virar. E vamos fazer aqui, ó. Ó. Vou despejar a rosa... Ah, lilás em toda ela. Eu vou despejar a lilás em toda ela aqui. E vou fazer mais um pouquinho das tintas. Então aqui, ó. Vamos fazer um pouquinho mais de rosa. Ó. Aqui é um pouquinho de água. Bem pouquinho. Vamos pegar aqui o palitinho. Nunca fiz isso. Primeira vez. Depois eu vou tentar fazer um laço com as mesmas cores. A fita... Daidai, né? Seja o que Deus quiser. Ó. Vai ficar bem mesclada mesmo. Aqui eu vou usar mais um pouquinho dessa. Trabalhosinho, viu? Não é fácil, não. Eu achei que fosse ser mais fácil. Talvez fique legal também... Depois eu vou fazer uma outra com o borrifador. Eu acho que vai ser mais fácil. A Vitória tá gravando aqui ansiosa pra fazer a dela, né? Né, Vitória? Uhum. Daqui a pouquinho a Vi vai fazer a dela. Então aqui, ó. Essa cor é bem bonita, hein? Com a ajuda do palito eu vou... Meu bebê tá chorando. E agora aqui nas laterais eu vou passando o palito assim. E... Seja o que Deus quiser. Botou um pouquinho de amarelo aqui. E agora amanhã... Eu mostro o resultado dessa camiseta. E agora... 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 Obrigado.